Alegria de Goyó é curtir o verão Vem, magalenha rojão, traz a lenha pro furtão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de Goyó é curtir o verão Vem, magalenha rojão, traz a lenha pro furtão Vem, magalenha rojão, traz a lenha pro furtão Hoje é um dia de sol, alegria de Goyó é curtir o verão Vem, magalenha rojão, traz a lenha pro furtão Vem, magalenha rojão, traz a lenha pro furtão Vem, magalenha rojão, traz a lenha pro furtão Hoje é um dia de sol, alegria de Goyó é curtir o verão Samba! Samba! Give it up for the ladies and gentlemen!